Música O Martinúcio chega a marcação do time do Botafogo, olha o passe feito No Lucas Gomes vai sair do gol, tocou por cima GOOOOOOOL O toque de cabeça afastou bem colocado ali atrás o Moisés Vai partir o Lucas Gomes, tentou a finta, ganhou o lance Vai ficar sozinho, o Wilson está fora do gol Olha o quarto gol da Chapecoense O toque por cobertura, que lindo GOOOOOOOL O da Chapecoense É dele, é de Lucas Gomes aos 44 Uma pintura começou com essa finta Passou entre Júnior e Júnior Aguardando o cruzamento, toque de cabeça para o gol GOOOOOOOL Vai para cima, Denner no cruzamento, a tentativa do Lucas Gomes Que golaço GOOOOOOOL Ajudava a defesa, Gil, cruzamento na área, toque de cabeça GOOOOOOOL Goleiro Marcelo Boeck mais Jimenez, vamos ver esse ataque Aí a chegada do Lucas bateu com o tanto da bola, para a mão GOOOOOOOL Olha lá o Lucas Gomes, deu uma acelerada no jogo Foi para cima o Lucas Gomes, passou para trás, para o Denner de frente, chutou direto O Vinícius que voltou, mas escorregou na hora de passar a bola o Vinícius Lucas Gomes Puxou para o pé esquerdo, levantou, buscou Bruno Rangel de cabeça Entrega novamente para o Gil, dele para o Lucas Gomes Vai para cima da marcação do Judson, sai a tabela com o Bruno Rangel Maranhão dentro da área, vem a Chapecoense, Bruno Rangel Havaí tenta ocupar os espaços ali no campo, no seu campo de ataque Lá vem o Lucas Gomes, foge bem da marcação Acha o Maranhão, pelo lado direito, ainda Maranhão, cruzamento na área, Bruno Rangel Todo Guarani recuado, a Chapecoense vai buscar a vitória Lucas Gomes com o Johan, sai a tabela com o Kempis na entrada da área Atrás para o meio, Kempis Para dentro, tira Silvinho Contra-ataque bom para a equipe da Chapecoense, disparou lá o Lucas Gomes Lindo lance, cortou para a perna direita, bola longa para o Maranhão Bela jogada do Maranhão Rolada para a Kleber, chute para o gol Lance, não teve falta não Pô, pera do Edson Ratinho, foi muito esperto o Lucas Gomes, são 4 contra 3 Lucas, o toque, Rangel, condição legal para fazer o gol Às vezes ia arriscar mais Deixa a pé com esse, olha o Ananias Estava muito próximo ali o Diego, real árbitro da partida, entendeu que não Olha o Juan, levou vantagem, marca pênalti Aí vem para o ataque a Chapecoense, olha a arrancada ali do Lucas Gomes, Bruno Rangel na grande área, pênalti Choveu ontem em Florianópolis, então uma lesão aí que atrapalha os planos do Caio, do Caio Júnior E aí a primeira participação do Lucas Gomes, já fez um bom lançamento para o Kempis De lá de qualquer maneira a Chapecoense sobra o contra-ataque, Lucas Gomes Aperta a marcação do Iago para cima dele, acompanhou, fez o corte, Lucas Gomes pisou na bola Já faz a inversão também, Moura Rafael Silva para Rafael Moura, faz a proteção Ia tocando para trás, chegou por aí também o Lucas Gomes, levou vantagem o Lucas Gomes Já foi para cima Já faz a inversão, encontra legal o Denner, tem bastante espaço o Denner Minutos de acréscimo E depois desse lance eu falo do público em renda Lucas Gomes Recebeu, conseguiu jogar no Arthur Maia Arthur Maia bateu para o gol E o Lucas Gomes se mandou pela direita, fez o cruzamento, saiu o Fernando Miguel Defesa do Chapecoense, aí tem boa chance de contra-ataque, Lucas Gomes O Silvinho partiu para dentro da área, ele contra dois na direita Foi bem na bola o Lucas Gomes, pintou o cruzamento, Fernando Miguel Saiu para a ponte na última rodada, pôs o fim, uma invencibilidade de sete jogos da Chapecoense O Chapecoense era a última invicta no campeonato Lucas Gomes, escapou do Marcelo Hermes, avança para o fundo, pé direito, cruzamento, Bruno Rangel Paz em suas conquistas Acelerou para valer o Lucas Gomes Botou na frente do Wallace Tem uma segurada na onda, agora tocando a bola na inversão para o Cleber Santana Tenta a inversão procurando o Lucas Gomes É no passe do Diego E o rapaz com uma opção de passe, vem para cima Jimenez também passa, Lucas Gomes prende Vai no meio, tentou de longe De longe, Marcelo Groi Jimenez pintou cruzamento, colocou para a área Vai sobrando, Lucas Gomes chutou no canto Para fora Vila Capanema, Durival Brito em Curitiba Lucas Gomes bateu o rasteiro Que é a Black Laber, Santana, Wilson 20h20 na história do Campeonato Brasileiro, é mole? A história começou em 2001 Na resposta a Chapecoense tem a chance com o Campeonato Brasileiro, é mole? Já já o banco de reservas também do Santa Cruz 9 minutos e meio Levantamento feito na grande área O toque de cabeça do William Diego Lucas Gomes, cruzamento feito O toque de cabeça, bola passa O toque para João Paulo, Jusimar da cobertura Lucas Gomes aparece Vem aí Bruno Rangel, artilheiro da Chapecoense Contra a pressão da Chapecoense com o Kleber Santana Lucas Gomes Vai para cima da marcação do Thiago Costa Também Quieno chega para a cobertura Outro drible, tenta espaço Faz o cruzamento Bola não segura a trave Subiu o Léo Moura Lucas Gomes Perigoso Lucas Gomes Saiu rápido da marcação E a falta do Jorge Vai levar o cartão amarelo o Jorge O Vitor sensacional A sobra ainda da Chapecoense Lucas Gomes abriu espaço Bateu Paulo Vitor Vinho Muita gente de branco A cobrança é feita Aberta Tentou Pênalti Briga forte pelo espaço Bruno Rangel Bola cruzada Cruzada rasteira Defesaça De zero Chapecoense Lá vem Lucas Ainda Lucas Gomes Abriu espaço Ganhou na boa Bruno pediu Lucas bateu para o gol Na rede pelo lado de fora Lucas Gomes Já está dando para carregar um pouquinho a bola Para fazer um drible de vez em quando E para pensar um pouquinho mais Bola longa Dividida Caiu na linha Bateu para frente William Diego Olha o Kempis Chegou Driblou Rolou para trás E o Raul Bate o Joinville Foi para dividir do Jimenez Aí o Cadu brigou com o Lucas Gomes Melhor para o jogador da Chapecoense Lucas Gomes Jimenez manda lá na confusão de novo Olha o Lucas Gomes Matando no peito Para chutar para o gol Lucas Gomes Olha a bobeira do Joinville Lucas Gomes Ganhou do Donato Levou para a área Grande lance O cruzamento Olha o Kempis Passou Tem rebote Lucas Gomes Boa bola Trabalhou com o Ananias Tem Kempis Livre Bola na direita Lucas Gomes Fugiu Tanário Lucas Gomes Pedalou para bater Para o gol Na trave Boa antecipação de Willian Diego Marcelou o Anselmo Kleber Santana Bola para o Lucas Gomes Belo drible Chute de longe Agenou Toca na frente Sai na velocidade O time da Chapecoense Vai o Lucas pelo meio Passa por um, dois, três Tocou na frente para ele mesmo Pode bater Da Lidia Agora bateu Ih, na trave Mais uma vez para você A jogadaça do Lucas Passou Por um, por outro Deixou o negato para trás Abriu Mandou Pé direito Bola na trave O cruzamento Lucas Gomes Na cobrança Tentativa no meio Bruno Rangel Renan A Chapecoense Tentando impor seu ritmo Olha aí E lá vem Lucas Gomes Na entrada da área Quem sabe o primeiro Tiago Rodrigues A bola voltou Maranhão de cabeça Vai voltar com o Lucas Gomes Não está valendo mais nada O Kempis Que nós não vimos Boa jogada da Chapecoense Lá pela direita Vem cruzamento Cavadinho Olha o toque Entrou Bola O Maranhão Sobrou nesse primeiro tempo Chegada do Lucas Para trás Segura Nias Chega para cortar Não quis saber de conversa O Cleiton Lucas Gomes Tem espaço Na entrada da área Chega o Rafael Lima Rangel E tem o Ananias Lá no segundo pau A bola passou em cima Do goleiro Ananias Para o gol Tirou a zaga Maranhão Foge do Alex Maranhão Tentativa com o Lucas Gomes Tentativa do chute Do camisa 23 Kempis Faz o lançamento Buscando o Lucas Gomes Chegar Domino o camisa 23 Faz o cruzamento na área Buscando o Kempis Olha o contra-ataque Do time do Brusque Carlos Alberto Dena chegou Desuar Foi na bola Torcida reclama Aí vai saindo Lucas E a Chapecoense Lucas Gomes Aí o Ananias Lucas Gomes Abertura pro Dena Fere o Bruno Rangel Lucas Gomes Briga com o Renato Ainda Lucas Foge da marcação Chapecoense Tá aí o Dena Ligando com o Lucas Gomes A marcação é do Renato Em cima dele Ainda Lucas Gomes Deixou o Caio César no chão Pelo meio Lucas Gomes Foge da marcação Ainda Lucas Gomes Chama o Dena Primeiro tempo Vai dando o Guarani de Palhoça Lucas Gomes Joga essa bola na área Tentativa do toque de cabeça Independentemente do placar A Chape ultrapassa o Joinville Lá vem Lucas Gomes Pra cima da marcação Na entrada da área Ainda Lucas Gomes Formação do Alisson Francisco E lá vem Lucas Gomes Pela linha de fundo Passe mais atrás Quem sabe o primeiro Jogando o Adriel Sai jogando e sai jogando mal Recuperação do Jimenez Deixa com o Lucas Gomes Ainda Lucas Foge da marcação Vai pra linha de fundo Lucas Gomes Passe mais atrás Furou o Maranhão Dêner voltou Joga na área Tenta dominar o Bruno Rangel Lucas Gomes Veio muito fechado Ele tinha ângulo pra cruzar E lá vem Lucas Gomes Pelo lado direito Vem a Chapecoense Ananias na área O cruzamento É pro Johan Ajeita a perna esquerda Passe mais atrás Tá jogando mal Camboriú Na entrada da área Lucas Gomes Ameaça o chute O Badé não quis nem saber Vem o chute de longe Cleber Santana No meio Acha o Lucas Gomes Chama o Silvinho lá pelo lado direito Johan Lucas Gomes Domina Espaça o capitão Prefere o Lucas Gomes Ainda Lucas Cleber Camboriú aperta a marcação Com o Eurico Lucas Gomes Com o Gil Lucas Gomes Tem espaço pro chute Ainda Lucas Gomes Ameaça Prefere o Maranhão Cleber Santana Andregava já Ajudando na marcação Lucas Gomes Passou bem pelo Schmuller Ainda Lucas Gomes Não tinha muita opção Prefere o Gil pelo meio Denner fazendo a reposição Tentando fugir por ali o Lucas Na linha de fundo Cruzamento Bateu na marcação Pra chegar aí Toque do Silvinho no meio Cleber estica bem o jogo Grande perigo ao gol do Danilo A passo que a Chapecoense Pouco jogou Teve poucas chances Lucas Gomes Coloca na frente Recoense com o Ananias E com o Maranhão Vamos ver a Chape Lucas Gomes Ainda ele Abre a jogada Com o gol Congestionou Lucas Gomes recebeu Bela jogada de Lucas Gomes Foi bloqueado Toque na direita E o Inter de Lages Faz 2 a 0 No Metropolitano Baldo Bacabal Olha o Ananias Bruno Rangel chegou atrasado Calcaia Foi desarmado Paranão tocando Na frente Pro Ananias Cruzamento Buscando o Giancarlo Sempre buscando o Giancarlo Lucas Gomes Daqui a pouquinho A gente vai rever o lance Da bola na trave Do Brusque Lucas Gomes Tentativa pelo meio Ananias Sai a tabela Com o Kleber Não chega na bola Nem o Maranhão Lucas Gomes Sai a tabela Com o Maranhão Lucas Gomes Chegamos a 32 minutos Vem a Chapecoense Com perigo outra vez Maranhão Procurou Bruno Rangel Maranhão Corta a luz Lucas Gomes Pro gol Travado Lucas Gomes Grande bola Pro Maranhão Cruzamento Chegou Ananias Dominou Caiu E é penalti No meio campo Do que no setor defensivo Acha até que o Gimenez Consegue fazer uma marcação Melhor Do que ele Olha o Lucas Gomes Tem o Maranhão Pelo lado direito Silvinho na habilidade Limpou Rolou Na frente da área Caiu Falta Marcada E falta muito perigoso Ali o O Lucas Gomes Veja E a falta clara Né Junto com o Peterson Bola rolada pro Kleber Santana Bateu Mananias Jogou no meio pro Lucas Saiu do parrudo Ajeitou pro arremesso Esticou mais na frente Pra chegada do Silvinho Pro meio da área Fundo armou O cruzamento Veio pro meio da área O corte feito ali Pela zaga Sobra de longe Lucas girou Viu bem A subida do Gil Cruzamento Pro meio Traz o Fluminense Ao ataque A abertura do Giovanni Scarpa No cruzamento Vem o toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL O gol do Thomas Com a camisa do Boa Esporte Nessa Série B Ele que deve jogar a Série A Com o Boa Esporte Ou em outro clube Vem o Lucas Gomes Fez a finta O chute No cantinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL A área da frente Aprofundou Júlio Barros Ajeitou pelo meio Lucas Gomes Bateu pro gol Golaço GOOOOOOOL Chega bem o time do Icaza A chance pra fazer Lucas GOOOOOOOL Do Icaza Na frente passou Vai pra cima Lucas Gomes Bateu pro gol GOOOOOOOL Chegada do Lucas Gomes Arrumou espaço pro chute GOOOOOOOL A crise financeira E sempre crianças E mulheres Olha o casa chegando Pro chute Pra marcar Pra comemorar GOOOOOOOL Edson Lucas Gomes Cria falta Vinícius Olha que boa bola É o Fluminense chegando No cruzamento Pra área Rodrigo Deixou de graça GOOOOOOOL Com Wagner Ele recua Vai começando tudo Olha mais um lançamento Subiu lá o Zagueiro Ajeitou A bola sobrou GOOOOOOOL Fluminense com dois jogadores No ataque E o lançamento Para o Lucas Gomes Passou Escorregou ali O jogador do Goiás E o Lucas vai embora Começou com três volantes Tá com dois Começou com um atacante Tá com três agora Olha a jogada Jogada do Lucas Gomes Limpou e bateu E mandou William Arão Lançamento pra velocidade De Lucas Gomes Com Fred Gerson Aparecendo já dentro da área Vem Lucas Gomes Pedalou pra cima do Carleto Ainda ele Busca ângulo Chuta O gol Wellington Com espaço Cruzamento Olha o gol Bola desviada Centralizou Tentou a jogada Ali pra cima do Do Renan Silva Lucas Gomes Tentar Na velocidade Passou o Lucas Tá na área Fez o cruzamento Buscando o Walter Dá um soco na bola O Santiago Furo Em cima da linha Não desiste o Fluminense Lucas Gomes Lançamento pra área Fred ajeitou Defendeu O goleiro Deu rebote O escantão Foi cobrado Bem Fluminense E Lucas Gomes Bateu Presença dele Lateral direito Vem pelo meio Vinicius Tocou pro Lucas Gomes Arriscou pro gol Uma pumba E o Ber Reza pro ataque Bola tocado aqui Pro Lucas Gomes Que é o cara Da velocidade Do Fluminense Marloni Se apresenta na esquerda O Wellington Robert mesmo jogando mal Quarta-feira Ele apareceu um pouquinho Mais à frente O Vinicius tá muito longe Do gol Passou no primeiro momento Passou no primeiro lance Lucas ajeitou Bateu cruzado A bola passou perto Tá bom E olha o contra-ataque Do Fluminense Lucas Gomes Puxa com a bola dominada Fred pega o cruzamento Wellington Lucas De novo De novo Wellington Silva Tem espaço Lucas Girou na boa Abre o espaço Faz o cruzamento Pro Fred Ajeita Já já no nosso intervalo campeão Lucas Boa bola Pro Wellington Lá vem Fluminense O cruzamento Pro Jean Lucas Gomes Passou bonito Bateu pro gol Passou perto Dessa vez Lucas Gomes De longe Lucas Gomes Ganhou no corpo O juiz entendeu que a entrada foi legal Lucas Força jogada pela esquerda Por ultrapassagem O Giovani De longe O Edson O goleiro espalhou Sobra do Lucas Gomes Fred Gol E tocou a bola na direita Tanta se livrada da marcação Conseguiu ganhar bem o Vinicius Pra fazer o cruzamento Pro Fred Em mente Recebendo o combate ali Do Sérgio Rafael É a sombra do Fred No jogo Sérgio Rafael É a bola do Edson Vem o Jean A bola sobrou pro Lucas Gomes Tá dentro da área Se reequilibrou Fez o passe E o Fred Tentou A sobra com o Marlon E jogo pra área Vem o toque Junto Atrave Aí a bola vai pro Lucas Gomes E o Fluminense É só pressão A bola do Vinicius Luan No rebote O Edson ficou no chão Não houve nada Segue o jogo Bola do Lucas Gomes Puxou Perda esquerda Uma bomba E a defesa do Jefferson Wellington Silva Vamos ver agora O Lucas Gomes Busca a tabela Funcionou Lucas Gomes Tenta o cruzamento Pra área Fred Não acertou A cabeça Da Marlone Vem o Icasa Lucas Gomes Faz o domínio O giro Procura alguém pra jogar Puxou pra perna direita Ivonaldo Lucas 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 Descarou pela ponta direita Cruzou Fechadinho Colocada dentro do gol Rodrigo Cruzado pra Série C Lucas Lucas Gomes Lucas Gomes Da marcação Chega muito bem Tem o Rodrigo Ponte preta Segunda arbitragem Lucas Gomes Lucas Gomes Lucas Gomes É liso É liso É rápido Nessa situação Subindo ao orto do elenco Inclusive os evangélicos O chute de longe Boa jogada Do lado esquerdo Em velocidade Vem a equipe do Icasa Três contra um O cruzamento na direita Lucas Gomes Trabalha com a perna direita Procura alguém pra jogar Bate Rebate O Lucas Gomes Fica com ela Passe no meio Pro Nilson Sai o Luiz Alberto O Lucas Gomes